Sério, Rodolfo, eu não sei a mágica que você faz Que eu tentei gravar o vídeo inteiro e não consegui fazer o que ele me ensinou Simplesmente, o Rodolfo me disse, ele estava jogando uma bolinha de leve Olha só, isso aqui que ele estava jogando, ó Esta bola de leve que ganhou no evento de Natal de sei lá quantos anos atrás Mas eu acho que é 2020, tá bem aqui escrito embaixo E eu não vi isso antes, mas agora eu vi Então é de 2020 essa bolinha E ele simplesmente estava atacando as bolitas Em todo mundo, porque ele é assim, ele gosta de provocar as pessoas E tacou numa pessoa que tinha essas perninhas Da Corblox número 1 Sim, número 1 Porque agora existe a Corblox número 2, né, pelo visto Das 2.0, né, mas eu prefiro a 1.0 que tem essa perninha da hora Olha só, ele já fez e eu nem precisei fazer nada, travou Ele simplesmente conseguiu fazer um bug que trava o servidor Se você tacar a bolinha de neve na perna da outra pessoa Tipo assim, eu tentei fazer isso O servidor travou uma vez enquanto eu estava gravando outro vídeo Só que não deu muito certo, gente Ignora o que eu estou fazendo Aí eu tive que chamar ele, né, que ele é o único que sabe Mas ele me disse que simplesmente se você tacar assim Na pontinha da perninha da Corblox Você consegue travar o servidor E aí quanto mais você fazer isso Uma hora o servidor simplesmente vai de F Ele cai e nunca mais volta Travou de novo enquanto eu estava tacando a perninha dele Olha só a menina tentando correr Mas não, gente Não travou sua internet Travou Foi ele, entendeu? Então se você estiver num servidor um dia E por acaso encontrar o Rodofilto Inclusive o nick dele é este aqui Saiba que ele está provocando Você aí na sua casa De lag, entendeu? Então tipo assim, várias vezes assim do Neida Mas aí do nada volta, entendeu? Então tipo assim Eu vou tentar deixar ele por conta própria Depois eu tento fazer isso Porque eu não consegui de primeira Então eu vou tentar ver assim como que ele faz Perguntar a ele E aí depois eu volto Mas eu vou deixar ele continuar aí Até ele conseguir fazer o servidor cair Olha só, gente Tá vendo esse coelho aqui? Que ele é simplesmente assustador Ele não é bonito Convenhamos, olha isso Do Neida no lobby Mas olha só Eu tenho em casa um coelho E esse aqui é mil vezes mais bonito Entendeu? Se o Marder fizesse um coelho tão fofinho quanto esse Ninguém entraria no lobby e se assustaria Mas eu me assusto, né? Então inclusive Ó, o nome desse coelho aqui, gente É, eu esqueci o nome dele Calma aí Eu sou xerife e ainda não lembrei o nome do coelho Ah, eu lembrei Eu não acredito que eu esqueci o nome do meu É porque tipo assim O Marcelo me deu vários ursos Eu tenho vários ursos aqui Inclusive vocês podem ver ali, ó Entendeu? Acho que deu pra ver, né? Se a câmera não voltar pra onde ela tava Me desculpem Mas tipo assim Eu tenho vários ursos E cada um eu dei um nome Então esse aqui eu também tinha dado o nome O nome dele é Pascual Gente, vocês acreditam? Pascual É porque me lembra Páscoa Aí eu botei Pascual Então se o Marder tivesse o coelho Pascual Seria muito mais bonito, né? Inclusive deixa eu ver aqui Vamos ver cadê o Rodolfo Ó, o Rodolfo ainda tá vivo Ele pegou a arma Caramba, Rodolfo Se eu falei mal de você um dia Eu desconheço a palavra Entendeu? Eu não lembro Não lembro Não falei que agora ele pegou a arma E ele Eu espero que ele ganhe Pô, Rodolfo, atira Atirou O cara parece que se matou Antes dele ter atirado Eu não entendi isso E agora vamos voltar, né? Eu acho que não vou fazer aqui no lobby Porque no lobby é bem menos rápido Digamos assim Ô, Rodolfo Você pode parar aí, por favor? Ele fica andando Não, cara Não anda, não Não anda Eita Eita, bugou? Parece que sim Mas eu não sei Ó, a bolinha sumiu Então acho que bugou Ah, lá, tinha bugado sim Caramba, o Rodolfo tinha até saído de perto de mim Tá vendo? Eu falo que o Rodolfo é um mágico E quando ele tava no server Eu consigo bugar Quando ele não tava, gente Juro Eu não conseguia Olha só Ele mesmo bugou agora Tanto que a menina loira Parece a loira do banheiro? Parece Mas tudo bem Ele sumiu do nada Eu não sei se ele caiu Não, ele ainda tá aqui Toda hora eu tenho que ficar olhando se ele caiu do server, gente Porque senão, tipo assim A internet dele é muito podre Rodolfo, se você estiver assistindo esse vídeo Eu não estou dizendo nada, tá bom? Mas é assim, gente É assim Ó, agora Vamos dar uma olhada aqui A menina xingando alguém Ai, meu Deus Eu escutei uma faca Tá, calma Eu tenho que fugir daqui E encontrar o Rodolfo Pra gente tentar bugar Pra esse mar de safado não ganhar, tá? Ai, Rodolfo Vem aqui, ó Vem aqui, Rodolfo Fica paradinha aí Fica paradinha aí Fica paradinha aí Ô, Rodolfo Ô, Rodolfo O que você tá se escondendo? Ó, ele não para quieto Essa menina loira Eu acho que é ela, tá? Que ela tá perseguindo nós Sai, ela mesma Rodolfo Ai, meu Deus Ele era o xerife Ai, agora eu tenho que ir lá pegar a arma, né? Porque, tipo assim Eu morri A partir da passada Ele pegou a arma Agora ele morreu Eu tenho que pegar a arma Espero muito que essa menina Seja noob o suficiente Para não saber tacar a faca Porque senão eu vou morrer com certeza Ó, peguei a arma Ai, meu Deus do céu Que susto Achei que era ela, tá? Ela é bem noobzinha, né? Porque se fosse um pouquinho mais inteligente Eu teria voltado por aqui, né? Para me pegar de surpresa Mas tudo bem Ó, ela tá matando alguém Mas eu ainda não tô escutando Cadê você, moça? Gente, eu tô com tanto medo, assim, de morrer Se o Rodolfo Se ele acertou a arma Eu consigo acertar também Não que o Rodolfo seja noob É claro, né? Talvez eu seja melhor Não sei Mas vamos lá A menina já sumiu daqui Eu não sei onde ela tá Mas eu tô com um pouco de medo também De ficar andando desse jeito E ela aparecer assim, ó Vá! Do nada na minha cara, entendeu? Eu tenho medo Eu tenho medo Não sei se eu fico parada Se eu fico esperando ela Gente, olha essa arma que bonita Eu nem mostrei pra vocês, né? Mas eu comprei Eu comprei do Pascoal 2.0 No caso, o coelho maluco do Lobby, né? Que aquele coelho não é bonito, gente Ninguém vai me convencer Que aquele coelho é bonito Ai, essa menina parou ali Será que ela tem um fantasma? Pode ser que ela tenha um fantasma Isso tá me assustando Será que eu vou atrás dela? Ai, meu Deus Você acha que eu ia... Você acha que eu ia ser burra, menina? Ai, ai, ai Esse sonzinho do Marder É música para os meus ouvidos Quando eu ganho Ai, fico tão feliz Dá até pra colocar aquele óculosinho, sabe? Pois é, mas não vou colocar agora, não Só vou colocar antes Antes, eu coloquei Por que eu tô falando isso? Porque eu mesmo editei Então, antes, eu coloquei Agora, eu não vou colocar Ou será que eu vou? Gente, juro Eu tô até respirando ofegante Porque só pra fazer essa graça Eu juro Aqui em casa tem uma bancada Eu pulei a bancada Eu fiz todo um parkour Tô cansada Só pra pegar essa Juliette Que o Marcelo comprou pra fazer vídeo E acabou quem usou Primeiro fui eu, né? O Rodolfo já tá aqui Deixa eu pegar a bolinha de novo Porque o propósito desse vídeo Não é lacração E sim tentar fazer O servidor cair Mas eu quero Que o Rodolfo fique parado Porque eu peço pra ele me ajudar Mas parece que isso atrapalha Juro, gente Ó, agora fica aí parado Meu objetivo é bugar Até que esse servidor caia Cês não tão entendendo Eu não sei como que ele fez O servidor cair Eu vou perguntar a ele, gente Gente, bugou E o meu chat não foi Ele bugou Ou eu buguei Eu não sei Ó, o mole me matou Juro Se ele conseguir fazer O serve vai ficar bugado Quando eu for morder Eu vou adorar Porque aí eu mato Todo mundo de uma vez Entendeu? É ótimo isso, não é? Se você não deixou o like Olha só quem aqui Tá te olhando, ó Vai deixar não Ele é perigoso, tá? Olha só o que ele pode fazer Ele tá te olhando Tá te observando Porque o Páscoa é perigoso O Páscoa é perigoso Mas eu não sou não, gente Relaxa Eu só sou perigosa Pra cair o serve Pra cair o serve eu sou Entendeu? Porque eu estou aqui Nos planos de cair o serve Mas até agora não funcionou muito Pelo visto único que sabe fazer É o Rodolfo Então tipo assim Tente aí na sua casa Se você conseguir fazer um serve cair Do morder Vai ser engraçado Só pra avisar Roblox Eu não compactuo com isso Já bugou aqui Eu só não sei se o servidor vai cair Porque tipo assim Eu tô tacando a bolinha aqui Tacando a bolinha Mas o servidor já bugou faz tempo Porque olha só isso Eu só tô escutando os passinhos Mas ninguém tá andando Então assim Complicado Será que dessa vez o serve vai cair? Ah Eu não sei, viu? Eu não sei, viu? Eu acho que talvez Mas tipo assim Tá demora Mentira que eu consegui Não, vou ter que voltar com a Juliette Porque tipo assim Eu tinha tirado Porque eu achei que não precisava muito mais Mas agora precisa Eu consegui fazer um serve do morder cair Vocês tem noção disso? Não, não Agora sim Eu consegui Esse vídeo ficou maravilhoso Eu quero voltar no serve do agora Pra ser morder Porque pra finalizar Gente, que ó Money, money, money Mones, muito mones Gente, o que que isso serve? Eu não sei Eu acho que isso serve pra você irritar as pessoas Tipo assim Eu acho que cair o serve não é tão legal Eu acho que é mais legal Você deixar o serve bugado Então o serve bugado é legal Agora cair, gente Não compacto com isso Pra não compactar Em vez de trazer o pasqual Que o pasqual é malandro Malandro é malandro Malé, malé Olha só Por incrível que parece eu sou morder Eu vou trazer um Que ele é pra apaziguar a situação, entendeu? É a vacota Sim, eu não falei que dei nome pra todos os meus ursinhos De pelúcia Essa é a vacota Mas agora eu acho que o pasqual vai ter que voltar Porque eu sou morder E aí eu vou matar as pessoas Acho que isso não ficou muito bom pra mim Só tem três pessoas no serve Porque o servidor caiu E as pessoas estão voltando agora Eu esqueci desse detalhe Ou eu vou ganhar muito fácil Ou eu vou perder muito fácil também O Rodolfo já se juntou de novo A mim A mim, no caso Eu, né Não sei explicar direito Mas tá bom Eu tenho uma menina aqui Que eu acho que vai ser fácil matar ela E tem o guri Que eu não faço ideia pra onde ele foi Mas eu acho que ele foi pro meio Então a gente vai voltar pra lá, entendeu? Cadê você, garotito? Cadê você? Ó, vamos dar uma olhada aqui Ai! Meu Deus! Que bicho feio é esse? Gente, que horror Que bicho feio do caramba Eu nunca vi um Ai, não! Por incrível que pareça Nesse vídeo A Juliette agora não foi Por uma causa boa Entendeu? Foi pra mim chorar Sem vocês verem minhas lágrimas Entendeu? Porque eu tô muito triste Eu não acredito que isso aconteceu Logo agora, entendeu? Que eu tava tão feliz Mas é isso, né? A humildade, né, gente? Fazer o quê? Eu vi, Rodolfo Que você fez o server cair Ou foi eu também, né? Foi nós dois Um tava atacando pro um Pro outro E o outro Ai, meu Deus do céu Volta, Juliette Pra mim não chorar Mas agora vai ser chorou De felicidade Que eu sou manta de novo Eu vou jogar essa partida Com a Juliette Pra me dar sorte, entendeu? Porque eu joguei sem ela E não foi muito legal Entendeu? Então, tipo assim, ó Morre você Ela é sempre a primeira que eu mato Não é incrível Esse monstro aqui Que eu quero matar É você mesmo, cara Eu tô querendo Chega perto de mim Chega perto de mim Pra você ver o que é bom pra tosse Moça, você vai morrer de novo Você sabe, né? Não é você xerife, não, né? Ô, caramba Ah, é o Rodolfo? Eu não sei Não, ele tá com sorvete na mão Não é ele, não Ô, moça Moça, por favor Não vai me dar uma de... Ah, tá Ó, tem o Rodolfo Será que eu mato o Rodolfo? Eu vou matar o Rodolfo Desculpa, Rodolfo Se bem que era melhor ele ter feito grupo comigo, né? Ah, esse monstro de novo Se ele for xerife de novo, eu vou ficar triste Eita, xerife Nossa, que susto Achei que ele ia me matar Olha, tem uma pessoa lá embaixo É a única pessoa E tá FK Ou será que tá andando? Eu vi FK Mas pode ser que depois ande Não sei Mas bora lá, né? Bora caçar essa pessoa Ah, deixa eu dar uma olhada Ó, 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 ó Deixa eu ver se tá aqui dentro Não, a pessoa andou Caramba Eu não tenho sorte, viu? Eu não tenho sorte Eu tô sentindo que a pessoa já tá até lá fora Tô escutando muito barulho de moeda, sei lá Ó, tamo dando uma olhada aqui Mais nada Pô, o raio-x ele podia carregar rápido, né? Ó, ó, tá só esperando eu sair Olha lá Que cara esperto Você acha que eu sou burra? Vocês tão vendo meu gato aqui do lado, gente? É o Tass Ai, meu Deus Será que ele vai... Ô, Tass Por favor, né? Me ajuda Colabora Colabora Eu tô aqui preocupada em matar o cara E o Tass Me é aqui preocupado em quê? Ó, matei pelo menos Eu sou inocente Não queria Não queria Mas tá bom Ah, Harry Egg has spawn Olha Acho que na partida passada O Harry Egg spawnou Eu não tenho Harry Eggs, eu acho Inclusive eu nem fiz esse evento de Páscoa Eu só comprei essas facas aqui mesmo Olha só Eu tenho um Harry Egg? Não, não tenho nenhum Esse aqui me lembra o do ano... Foi assim, gente? Não lembro Mas há algum ano foi Ai, meu Deus É um monstro! Será que esse monstro quer me matar? Gente, esse monstro Ele com certeza tá querendo se vingar de mim Porque, tipo assim Ele matou uma vez E eu matei ele outra vez Ué, quem é que é o xerife? Ó, essa Juliette não tá me ajudando a enxergar Tipo assim Mas é o quê, né? Então tem que ser assim mesmo Ah, meu Deus Rodolfo Eu tô com muito medo desse cara Será que ele matou o xerife? Não, não matou Oh, caramba Viu? Eu acho que ele matou o rodo Eita, matou o xerife Eita Vai, Rodolfo Pega a arma Me salva, Rodolfo 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 Não deu tempo de me salvar Mas tudo bem Eu te desculpo Ele venceu o cara Ou não? Não sei O mar derruba demais Então não sei Mas tudo bem, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Vocês viram aí Que tem como Cair um server Só bugando Com uma bolinha de neve Então tipo assim Se você quer testar Testa aí Como eu sempre falo nos meus vídeos Eu testo os bugs do murder Pelo computador Então eu não sei Se no celular consegue fazer a mesma coisa Mas se você tiver essa informação Se você já fez isso Ou se você quer fazer E tenta aí E comenta aí embaixo Se tem como fazer no celular também A maioria dos bugs eu não sei Porque como eu falei, né? Eu uso o computador Então eu não sei Mas testa aí E me fala nos comentários Que eu vou adorar saber Se eu tivesse jogando E alguém fizesse o server cair Eu acho que eu não ia ficar muito feliz não Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijito E tchau